Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, domingo, dia 13 de agosto, 19º domingo do Tempo Comum. Gente, o tempo não para, né? Está rolando com muita força, né? Hoje, domingo, tá? Quero aproveitar já no início para convidar você para participar do nosso evento no Estádio do Morumbi, dia 10 de setembro, menos de um mês, o evento Desperta Brasil. É só você acessar o site despertabr.com, fazer sua inscrição. Eu e o Frei Gilson estamos à frente desse retiro, desse evento no Morumbi. Começa às 6 da manhã, domingo 10 de setembro, vai até 22 horas, 10 da noite. Começa com o Rosário, vai ter missa, show, pregação, adoração. Presenças minha, do Frei Gilson, Luzia Santiago, a irmã Kelly Patrícia, a irmã Maria Raquel, Instituto Resset, o padre Duarte Lara, exorcista português, Rosa de Saron, Anjos de Resgate, Adriana Arides, Moisés Rocha, Geraldinho, da Missão Resgate, muita gente boa vai estar nesse evento. Então, adquira o seu ingresso, tem um custo, né? Que é para pagar as despesas do evento. Tenha certeza que vai ser muito especial, muito abençoado, tá bom? Olha, se você é novo, nova no canal, te convido, amado filho, amada filha, a se inscrever no canal, por gentileza. Ativa já o sininho das notificações, para você ser informado, informado, todas as vezes que entraram conteúdo novo por aqui. Deixe agora já seu jóia, like, curtida nesse vídeo, para você me ajudar a evangelizar. Por favor, deixe o seu like, aperta aí o botãozinho do joinha, não custa nada e você ajuda demais o padre a evangelizar assim. Só assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais gente, tá? E também, quero convidar você a escrever no comentário, nos comentários, os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o padre reze, tá? Isso é muito importante também. Vou rezar com muito gosto. E também, hoje é domingo, a gente costuma ter um pouquinho mais de tempo. Se você puder, acabando aqui a reflexão, escolha a playlist do meu canal e deixa rolando para abençoar você, a sua casa, a sua família aí, ou se você está viajando também. Hoje eu indico para você a playlist dos meus programas para ser feliz. Encontra aqui, digita aqui na aba playlists em cima depois, playlists e encontra a playlist para ser feliz. Deixa rolando desde o início. Vai abençoar você com muito conteúdo bom, tá? A liturgia de hoje, primeira leitura do livro de Reis, capítulo 19, está falando ali do ciclo do profeta Elias na gruta, né? Deus que apareceu no vento suave, né? Murmúrio de uma breve, leve brisa. O Salmo é oitenta e quatro, mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei, segundo a leitura de Romanos 9, do 1 ao 5, né? São Paulo falando da sua dor no coração pelos judeus não terem aceitado Jesus. E depois o evangelho que está em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Ouça com atenção. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sob o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sob o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a gritar, afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho amado, filha querida, esse evangelho foi um dos evangelhos dessa semana, se eu não me engano, na segunda-feira. Então o padre já esgotou bastante coisa dele nessa semana, segunda-feira agora, poucos dias atrás. Mas eu vou pegar um outro aspecto do evangelho para refletir com você. Claro que tem toda essa questão de Jesus aparecendo no meio da tempestade, dizendo, Coragem, não tenhas medo, sou eu acalmando o mar. Ele faz isso na minha, na sua, na nossa vida. Depois Pedro quis ousar e caminhar com ele sob a água e acabou afundando por falta de fé, por sentir o vento ali batendo nele, né? E isso também acontece conosco. Às vezes Deus nos chama a caminhar por sob as águas, nos chama a passos de fé, a darmos passos de fé, a superarmos a nós mesmos, superarmos as dificuldades ali da nossa vida e vivermos além do pecado, das fragilidades. E a gente acaba duvidando e retroage, cai, né? Mas o aspecto no qual eu quero me ligar nesse evangelho, refletir, é uma parte só de todo esse evangelho que é lindo, mas que diz o seguinte, Depois de despedi-las as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Isso era de tardezinha, noitinha. Então vamos supor, ele ficou de nove da noite, que seja, às três da manhã em oração com o Pai. Só ele e o Pai sob o monte. Vamos supor que seja nove, dez, onze, doze, uma, duas, três, seis horas em oração diante do Pai. E você sabe que mesmo Jesus sendo Deus, ele se encarnou, né? Ele se fez homem, frágil. Então ele também precisava orar, estar com o Pai, com o Espírito Santo. Se Jesus que era Deus precisava orar, precisava estar com Deus, quanto mais eu e você, quanto mais nós dois, eu e você, não sei se tem mais de uma pessoa vindo, então é nós três, quatro, cinco. Mas filho, filha, nós precisamos orar, nós precisamos ter momentos a sós com Jesus. Nós precisamos ter momentos nos quais a gente se afasta da multidão, a gente se afasta dos barulhos, a gente se afasta dos estímulos, a gente se afasta do celular, para estar a sós com Deus, para estar em silêncio. Tem pessoas que não conseguem ficar dois minutos em silêncio, está escovando o dente, liga o vídeo no YouTube, está no banheiro fazendo as necessidades, liga a música. Ai, é que eu preciso de barulho. Será que você não tem o mínimo de, desculpa o termo, né? Será que nós não temos o mínimo de equilíbrio, de maturidade para saber conviver com o silêncio? Todos os santos e santas, mulheres e homens de Deus, foram capazes de conviver com o silêncio. Não tenha medo do silêncio. Você não é viciado na agitação, no barulho, ou se for, está na hora de começar a mudar aos pouquinhos, né? Tenha momentos para estar sós com o Senhor. Hoje mesmo é domingo, vá à missa, se você puder, quando voltar para casa, antes de começar a fazer o almoço, aquela agitação, ou a tardezinha, tenha um momento para você entrar no seu quarto, desligar o celular, pegar a sua Bíblia, ler, rezar, rezar um texto, ou descansar sozinho. Também importante, sem estímulo visual, sinestésico, auditivo, também procure fazer retiros. Pelo menos dois retiros por ano a gente tem que fazer, um em cada semestre, sabe? É muito saudável. Retiro para casal, mas também às vezes um retiro sozinho. Tem mosteiros que acolhem a pessoa para fazer um retiro, e dão o diretor espiritual ali também para celebrar a missa, para pregar, né? Procure aí na sua região, esteja sós com o Senhor, porque é daí que vai vir toda a sua força. Toda a eficácia do ministério de Jesus vinha justamente disso, dessa atitude de subir o monte, e estar sós com o Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sob a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, Deus é tudo o que eu preciso. Digita aqui, rapidinho você digita, não sai sem digitar, e também escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, poucas palavras, o que Deus está te pedindo hoje, o que essa palavra está falando para você, o que Deus te falou através da pregação. Escreve, isso é importante, pensa, não saia agitado com a cabeça a mil, para e pensa, escreve, isso vai te ajudar, não vai te matar tirar cinco minutos. Talvez você está hoje com essa cabeça agitada, tanto pensamento, para, calma, Deus está cuidando do que você não pode cuidar, confia, tá bom? E deixa rolando aqui a playlist depois, quando você puder, depois do silêncio, quando você tiver tempo, uma playlist para te ajudar também a entrar em comunhão com Deus. Ótimo domingo para você.